Saída anunciada no Palmeiras? Você vai ficar de boca aberta com o que acabou de ser anunciado, fique até o final do vídeo para não perder nenhum detalhe. Olá torcedor verde, tudo beleza contigo? Antes de te contar a notícia, gostaria de pedir que você se inscreva aqui no canal, e deixe o seu joinha nesse vídeo para ser o primeiro palmeirense a receber as principais notícias do Verdão. Na última quarta-feira, 12, o Palmeiras encarou Tombense pela Copa do Brasil e o volante Jailson não esteve em campo. O atleta pediu um breve afastamento para tratar de problemas pessoais. A situação segue a mesma para o jogo do Palestra contra o Cuiabá, na estreia no Campeonato Brasileiro no próximo domingo. O volante tem sido alvo de críticas pesadas pela torcida do Verdão. Entretanto, o jogador ganha visibilidade no Palmeiras. É o que afirma a apuração do portal TNT Sports, que apontou sondagens de equipes do futebol brasileiro. De acordo com a reportagem, as equipes abriram conversa para avaliar a viabilidade de uma negociação. Importante deixar claro que não há propostas concretas. Antes de te contar os próximos detalhes, quero pedir que você deixe o seu joinha no vídeo para continuar recebendo as principais notícias do Verdão. O contrato de Jailson termina no final de 2023. O Verdão ainda não sinalizou que vai abrir tratativas para renovar o contrato do volante. Em reportagem dos jornalistas Francisco de Laurentiis e Vinícius Nicoletti, da ESPN, a falta de espaço no Palmeiras pode levar o jogador a uma possível saída. Basta uma oferta interessante chegar ao volante. Jailson não foi inscrito na Copa do Brasil, justamente para que uma eventual transferência não seja inviabilizada. Se entrasse diante do Tombense, perderia mercado para times que avançarem para a próxima fase. Embora ele tenha ficado de fora do jogo contra o Cuiabá, ele pode jogar o Brasileirão por estar no Boletim Informativo Diário da CBF, Confederação Brasileira de Futebol. Esse foi o vídeo de hoje. Você acha Jailson faria muita falta ao elenco do Verdão? Deixe sua opinião nos comentários, pois é muito importante para o Palmeiras. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para continuar recebendo todas as notícias do Palmeiras em primeira mão. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal.